O mês de março marca um cuidado especial à saúde da mulher e a campanha Márcio Lilás visa conscientizar essa população feminina quanto à prevenção e aos cuidados de combate ao câncer do colo do útero. A campanha vai acontecer amanhã aqui no PSF 2, das 17 às 21 horas e serão ofertados atendimentos exclusivamente para as mulheres. Na oportunidade a gente vai fazer consulta de enfermagem, consultas médicas, atendimento odontológico, avaliação das mamas, coleta de preventivo, atualização dos cartões de vacina para as vacinas de rotina. Então essa campanha se estende a toda a população de Alto Garças, não é exclusiva aqui do PSF 2, todas as mulheres estão convidadas a participar conosco, que são todas muito bem-vindas. Os atendimentos não serão por agendamento, então não há necessidade de fazer agendamento, eles acontecerão conforme a demanda de procura na unidade. Nós estaremos aqui amanhã, quarta-feira, das 17 às 21 horas para atender todas as mulheres que vierem. E é sempre importante a gente mencionar que esse mês é focado na saúde feminina, mas, claro, a mulher tem que estar sempre tomando cuidado da sua saúde durante todo o ano. Sim, é importante a gente se cuidar o ano todo. O mês de março é o mês que a gente chama um pouco mais de atenção, principalmente para o câncer de colo de útero. Lá em outubro a gente fala sobre o câncer das mamas, mas em março a gente dedica mais à prevenção e ao combate ao câncer do colo do útero. Então deixa o espaço aberto mais uma vez para que você possa fazer o convite para a população aqui do nosso município. Estão todas convidadas, todas as mulheres do município de Alto Garças serão muito bem recebidas pela equipe aqui do PSF2 na Vila Morena. Nós estaremos fazendo atendimentos amanhã das 17 horas até as 21, atendimentos médicos, consultas de enfermagem com exame clínico das mamas e coleta de preventivo, atendimento odontológico para aquelas que precisarem e também atualização dos cartões de vacina com as vacinas de rotina. Então todas que estiverem precisando podem estar nos procurando aqui no PSF2 e serão muito bem-vindas. E é importante deixar claro que essa atualização do cartão de vacina é apenas para essas vacinas de rotina sem ser a vacina do Covid. Sim, sim. Essa atualização são para as vacinas de rotina, né? Antitétano, febre amarela, hepatite B e as demais. As vacinas de rotina continuam seguindo um cronograma específico, né? Que está acontecendo individualmente, exclusivamente para as vacinas de Covid, cada semana em um PSF. A gente já tem um cronograma previsto. Amanhã, durante o atendimento da campanha Márcio Lila, são apenas vacinas de rotina.